Antigamente quando me cedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu via satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Eu rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Mas por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Não entendo nada Obrigado.